Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Jusiel e a aula de hoje é sobre êxodo rural e a relação que a gente pode estabelecer entre ele e os alargamentos no estado do Rio Grande do Sul. Primeira coisa, definir êxodo rural. Êxodo rural é a saída de pessoas da área rural, o campo, para a área urbana, a cidade. Isso ocorre principalmente pela mecanização do campo que reduz a oferta de emprego, bem como a concentração de terra. Às vezes uma pequena família não consegue ter recursos suficientes para administrar a sua propriedade rural, acaba vendendo essa propriedade e acaba então indo viver no espaço urbano de algum município do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, ou do Paraná, ou até mesmo em outros lugares do Brasil. Quando a gente pensa no êxodo rural, a gente tem que voltar um pouco no tempo. A gente tem que lembrar de cidades de origem alemãs ou até mesmo cidades de origem italiana. Por quê? Quando a gente pensa nos alemães, a gente pensa num grupo de pessoas que trouxeram com eles conhecimento industrial, o que favoreceu e muito o surgimento e o crescimento da indústria coreiro calçadista, principalmente na região do Vale dos Sinos, pegando principalmente o município de Novo Hamburgo, se estendendo por locais como Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, e indo lá para o Paraná, Igrejinha, Três Coroas, onde o calçado é muito forte ainda nos dias de hoje. Quando eu penso nos italianos, a gente vai principalmente para a região de Caxias do Sul, porque o conhecimento dos italianos, que conhecimento é esse? Quando os italianos vêm ao Brasil, eles vêm para trabalhar principalmente no espaço rural, no campo, só que muitos destes já trabalhavam lá nas indústrias da Europa, trouxeram seu conhecimento e contribuíram, então, para que locais como Caxias do Sul sejam, então, importantes polos industriais aqui no estado gaúcho, principalmente no setor metal mecânico. O tempo foi passando, a tecnologia foi aumentando, foi se desenvolvendo, e a gente vai ter um período aí conhecido como Revolução Verde. A gente vai ter uma revolução nas máquinas, na produção de alimentos, de uma forma mais mecanizada. Então, gradativamente, a mão de obra humana vai sendo substituída pela máquina. Essa substituição faz com que as pessoas, parte delas, saiam do campo, fazendo o êxodo rural. Atualmente, existem grupos de pessoas que fazem o êxodo urbano, saem da cidade e vão viver no campo, ou porque se qualificaram, fizeram uma faculdade e foram trabalhar no campo, ou outras pessoas foram procurar a calmaria. O que a gente tem que notar? Esse êxodo rural, ele ocorre principalmente nos municípios com uma população menor. Eles vão necessariamente para a região metropolitana de Porto Alegre? Não, mas boa parte vai. Quando a gente vem, por exemplo, para o centro do estado do Rio Grande do Sul, centro-norte, boa parte da população dos municípios localizados próximos a Passo Fundo vão se mudar para Passo Fundo, onde eu tenho uma estrutura urbana, onde eu tenho indústrias e essas pessoas, então, vão ali procurar trabalho. Aqui na região de Passo Fundo, a exclusividade de Passo Fundo? Não, mas ao norte eu já pego a região de Erechim e vou ver que ali tem muitos municípios com uma população bem pequena. Então, quando essas pessoas saem do campo, vão procurar Erechim. A gente pode ir também lá para o sul do estado, onde a gente tem muita população indo trabalhar em cidades, além de trabalhar e morar, com certeza, como Pelotas e Rio Grande. Então, a gente tem esse fenômeno de êxodo rural no Rio Grande do Sul inteiro. Geralmente, são municípios menores, municípios que, às vezes, não têm nem 2 mil habitantes, pessoal, e vão procurar empregos em locais onde têm emprego. Então, um município pequeno, com população pequena, não tem tanta oferta de emprego. Então, as pessoas, principalmente a população mais jovem, hoje em dia, saem dessas áreas e vão procurar trabalho na cidade. Muitas vezes, até educação, estudo universitário, entre outras coisas. Aqui na região serrana, a gente pode perceber, principalmente, Caxias do Sul, a segunda maior aglomeração urbana do estado gaúcho, perdendo só para Porto Alegre. Com uma indústria forte, uma economia pungente, Caxias do Sul se destaca na atração de mão de obra, que, em boa parte dos casos, tem que ser uma mão de obra qualificada. Por fim, a gente vai para a região metropolitana de Porto Alegre e encontra cidades, municípios como Canoas, com muita indústria, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga. A gente vai ter aí muitas indústrias que precisam de mão de obra em trabalhos que, às vezes, não exigem tanta qualificação, como é o caso do calçado. Então, toda essa população se movimentando, saindo do espaço rural, indo para o espaço urbano, vão chegar na cidade e não vão ter vida fácil, vão ter que construir a sua vida. E, consequentemente, eles não têm tantos recursos financeiros assim. E morar no espaço urbano é caro. Então, boa parte dessa população vai morar em áreas com pouca infraestrutura e vão contribuir para o que a gente chama de inchaço urbano. Ou seja, muitas pessoas num pequeno espaço de terra. E as pessoas, então, vão procurar suas moradias, vão tentar construir a sua vida. E boa parte dessas moradias que serão construídas estão aonde? Perto das indústrias e perto dos rios. Ou seja, quando eu tenho os alagamentos, a elevação dos níveis dos rios, nas áreas que já tanto foram mencionadas, eu tenho ali uma grande concentração de pessoas que estão ali morando, que vieram do interior do estado, procuraram uma vida melhor e acabaram morando em áreas de inundação, em áreas onde tem alagamentos, em áreas onde os rios naturalmente saem do seu leito. Então, o que acontece? O êxodo rural é a saída do ser humano do campo para a cidade, causando, então, o inchaço urbano. Essas cidades começam a crescer descontroladamente, ocupando áreas de várzeas de rios, onde eu tenho ali as planícies de inundação. Quando vem a chuva, quando vem a elevação do rio, quando o rio sai do seu leito e vai para as suas planícies de inundação, acabam encontrando, então, bairros muito aglomerados, muitos habitados, uma densidade demográfica muito grande. consequentemente, muitas pessoas são atingidas e perdem tudo o que construíram até mesmo numa vida inteira. Então, que relação que eu faço com o êxodo rural e com os alagamentos? Pessoas saíram do campo, foram viver na cidade, cidades estas que estão perto dos rios, os rios elevaram seus níveis, alagaram as áreas que naturalmente eles alagam, e acabaram, então, inclusive alagando áreas que normalmente eles não alagam, tá? E, neste momento, nesta situação, nessas áreas, então, estava ali a cidade urbanizada, com muitas pessoas morando, e os alagamentos, por fim, atingem pessoas, causando todos os transtornos que a gente viu aí ao longo do mês de maio. Certo, galera? Um forte abraço, até a próxima aula, curte, se inscreve no canal. Tchau. Tchau.